E aí meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Iniciando mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje, gente, é um spa day. Por quê? Porque a pessoa precisa, chega o sábado, a pessoa precisa dar um jeito na face, nas unhas. Então, gente, eu vou gravar a spa day hoje pra vocês, fazer algo na minha pele, fazer uma boa hidratação no meu cabelo, eu vou fazer minha unha também, que vocês sabem que eu fiz sinal de semana passada, ó, mas minha cutícula já tá bem feia, eu também quero pintar ela. E é isso, gente, então eu vou começar a gravar, eu vou começar tomando banho, vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou usar, eu vou lavar meu cabelo primeiro, mas eu vou fazer hidratação, vou lavar com shampoo, aplicar máscara, enfim, vocês vão me acompanhando. Então, olha isso, olha isso, então vocês vão me acompanhando. Bora pra mais um vídeo. Gente, hoje eu vou usar o shampoo e o condicionador de tutano, mas a máscara, eu não vou usar o tutano, é o da ervas, tá? Eu vou usar essa máscara aqui, que é a Super Nutri, da ervas naturais também. Mas eu vou usar essa máscara e o kit de shampoo e condicionador de tutano. E bora tomar um banho. Eu vou usar essa máscara, eu vou usar essa máscara, eu vou usar essa máscara. E é isso, gente, então eu vou usar essa máscara. Eu vou usar essa máscara, eu vou usar essa máscara. Take me away And it comes on and on and on That's the one I know where you are Oh, my American dream 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 Meus amores, já passei minha máscara aqui Vou deixar aqui 20 minutos no meu cabelo Aí eu vou cuidar da minha pele agora Mas enquanto isso, antes de eu passar pra pele aqui Enquanto a máscara vai agindo Eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz, gente Que eu tô muito apaixonada Não liguem essa cara, tá? Uns negocinhos que eu comprei, vou abrir um espacinho aqui Pra mostrar minhas comprinhas Porque não são tantas coisas, então não tem como eu fazer um vídeo Só com essas comprinhas, tá bom? Mostrando aqui pra vocês Gente, começando aqui pela primeira Ó, eu comprei essa bolsinha aqui Ela é pra mim, é um chaveirinho Eu vou colocar ela na minha Depois que eu vi que tava quebradinha aqui, ó A orelhinha, mas não tem problema não Vou colocar ela na minha moto, ó É uma gracinha, gente, ó Eu amei Pra mim colocar de chaveiro na moto Ela é uma mochilinha, uma bolsinha Então dá pra eu guardar a moedinha aqui Eu achei ela uma gracinha E ela foi 14 reais Daí comprei Esse anelzinho aqui Que ficou lindo no dedo, gente, ó Olha só Esse anelzinho aqui Ele ficou uma gracinha na mão E ele foi 10 reais Gente, isso aqui é só passar base, miga Aqui o negócio não preteia não, tá? Aí comprei Esse outro joguinho aqui de anéis, ó Vem dois Pra usar junto E eu achei eles lindos também, ó São um monte de pedrinhas E ele custou 10 reais também Aí comprei esse brinquinho aqui, gente Olha que brinco lindo Tá peidando aí, rapaz? Comprei esse brinquinho aqui Vem um parzinho Tá tortinho aqui, tem que arrumar Ó Ele foi 12 reais Achei ele uma gracinha também Amei esse brinquinho Daí comprei esse outro aqui Que é uma argolinha Mas com pedrinhas, ó Tem outra argolinha dentro E ela não é tão grande Ai, gente Olha que coisa linda E esse aqui foi 10 reais Aí, comprei, gente Esse jogo de cordão, ó Ó, deixa eu ver se vocês Deixa eu deitar ele aqui Loguinho Vem um monte de cordãozinho junto Vem a A corrente aqui Que é essa aqui, né Aí vem um monte de colarzinho juntos Aí esses daqui, né Aí eu comprei, gente Eu tava doida Tava doida atrás desse produto aqui Esse Dermachengen Gente, é o anticraquelamento Eu vi no canal da Bruna Elores Que eu sou muito apaixonada no canal dela E ela ama esse produto Ela fala muito bem desse produto Então eu tinha que comprar Aí eu achei ele Ele foi 28 reais Ó, que lindeza Ó, tô doida pra me testar, gente Doida, doida, doida Ele tem ácido hialurônico De pantenol Secagem instantânea Indicado pra Pra maquiagem Tô doida Pra testar E por último Por último não Eu comprei Cadê? Eu comprei Esse negocinho aqui Pra fazer minha unha Pra me lixar minha unha E eu comprei mais esmalte também Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu não tinha mostrado Eu acho que eu não mostrei Aqui no canal, ó Eu comprei uma alicate pra mim Fazer minha unha Que o meu tava bem ruim Comprei essas lixas aqui Que é lixa banana Vem duas Pra lixar a unha de gel, né Como eu tô com gel na unha Vou mostrar o que esmalte Não mostrei, foi Esse amarelo, gente Olha que lindo Esse esmalte amarelo Esse rosa aqui Dana Hickman Lindo também Peguei esse azul aqui Dana Hickman Você comprou dois esmaltes? Comprei Esse rosa aqui, gente Olha esse Perfeito Achei ele muito lindo também Peraí que tem mais Peguei esse aqui também, ó Tipo um vermelhão Um vinho, não sei Achei lindo também Bom, gente Eu acho que os outros Eu já mostrei pra vocês antes Aí eu tô querendo pintar Minha unha assim, ó Um amarelo Esse rosinha Esse azul Esse aqui eu vou pegar outra cor também Ó, tem vermelho Que coisa que você tá pegando aqui Ó, mas eu sim Amei Amei, 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 amei Gente, ó Todas as cores Aí Por último Mas não menos importante Eu comprei uma fóreo Que não é fóreo É fóreo Eu comprei essa esponjinha aqui Foi R$36 Pra eu passar Lavar meu rosto Enfim Bom, gente Agora eu vou limpar Fazer alguma coisa na minha pele Eu vou usar essa linha aqui De vitamina C, ó Essa aqui Ó Vou usar ela Mas Agora primeiro eu vou esfoliar O meu rosto Eu não tenho esfoliante Dessa linha Então eu vou esfoliar Com esfoliante da Nupil mesmo Que essa linha é da Nupil Só que esse aqui Que é pra pele Esfoliosa Vou molhar meu rosto aqui Um pouquinho Pra mim fazer a esfoliação Gente Desde quando eu comecei A cuidar da minha pele A minha pele Tá tão diferente Lógico que não Não é uma pele 100% Né? Mas a minha pele Tá tão diferente Sério Ó Vou colocar um pouquinho Aqui de esfoliante Vou dar uma esfoliadinha Esfoliei Agora eu vou usar A minha fóreo Forever A vitamina C Também Creme No meu rosto Mas eu vou fazer isso Depois Que eu enxergar o cabelo Agora Eu vou fazer Uma misturinha Pra mim fazer Esfoliação Na minha pele No banho Vou mostrar pra vocês Aqui uma misturinha Ótima Vocês vão amar Gente Pra esfoliação No corpo Eu vou usar Pó de café Glicerina E mel Pensa em uma combinação Maravilhosa Gente Pra fazer esfoliação Na pele Vou colocar aqui Um pouco de pó de café Ó Glicerina Glicerina é muito hidratante Pro corpo Coloquei aqui um pouco E Um pouco de mel Também Fica assim Aí eu vou misturar Esse aqui Vou fazer uma misturinha Ó Ficou pronta A minha misturinha Agora eu vou Voltar pro banho Pra me enxergar Meu cabelo Mas antes de enxergar Eu passo A minha misturinha No corpo Eu vou me enxergar 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 Meu cabelo Gente, meu cabelo Meu cabelo tá tão gostoso Muito macio Eu não vou secar ele Com secador Vou deixar ele secar Sozinho Ó Não passei mais nada Também depois que eu passei O condicionador Deixar ele secar Bem Naturation Fico com essa cara Meio lambida Mas É a vida Ó Agora, gente Eu vou limpar a minha pele Acabar de De mexer na minha pele Eu já lavei Esfoliei Lavei com sabonete Da mesma linha Agora eu vou usar A loção tônica Clareadora facial Da Nupil Que eu ficava muito ansiosa O negocinho até caiu ali Ó Molhei o algodãozinho Ui O algodão separou Agora eu vou Limpar aqui Minha pele toda Agora eu vou passar O creminho hidratante Que é esse aqui De vitamina C Ó A gente tem que usar Bem pouquinho Bem pouquinho mesmo Que pele Lisinha Gente, ó a bagunça Que tá na minha cama Tá uma bagunça Uma verdadeira baguncinha Eu vou usar Esse hidratante aqui Que é Maravilhoso também Ele tem uns brilhinhos Pra me passar Ui Tampando vocês, né Fica cheirosinha Hidratar a pele Amiga Vê se dá pra vocês Vê, ó Tá vendo Que ele é cheio De brilhinho Dá pra ver Agora, gente Eu vou fazer Minha unha Dar um jeito Nessas unhas Quero passar Bastante cor Pintar bem coloridona Tirar cutícula Eu não vou fazer Minha unha do pé Hoje Porque Vou ver se eu faço Amanhã Ali com a Mãe de uma amiga Minha que mora Na frente Ela é manicure Então eu vou deixar Pra fazer Minha unha do pé Com ela Vou fazer Só da minha mão Mesmo Gente, sentei aqui fora Pra fazer minha unha E eu tô Numa ideia Que eu ia pintar Tudo colorido Mas agora Estão usando Assim Tipo Um vermelho escuro Um rosa escuro Um vermelho escuro Um vermelho claro Enfim Vou fazer Cinco tons De rosa Na minha unha Deixa eu mostrar Pra vocês Os tons Que eu escolhi Gente, ó Eu peguei Esses rosas Aqui, ó Vou fazer Cinco Cinco Tons De rosa Ó Esse aqui Eu acho que Vou pôr por último Ficar diferente Gente, depois vocês vão ver Depois eu vou Se ficar Feio Eu tiro Ó Minha caixinha de esmalte Tá uma bagunça Gente, uma bagunça Uma Bagunça Minha caixinha de esmalte And it goes on and on and on Love goes on and on and on and on Oh yeah Oh my darling Would you Take me away Take me away Take me away Take me away And it goes on and on and on and on That's a lot and on and on and on That's a lot of way down Amor Fiz, ó Fiz, ó Minhas unhas Fiz Cada uma De um tom de rosa Ficou perfeitinho Perfeitinho Não, mas Mas eu gostei Gostei, gostei, gostei Ó Meus amores Pensa num cabelo Que tá Maravilhoso Ó Deixei ele secar naturalmente Tá acabando de secar agora Gente Meu cabelo tá muito sedoso Hidratado Tem coisa melhor Não tem coisa melhor Ó Minhas unhas também Estão feitas Que eu fiz, né Com rosas Não sei Se eu não gostar muito Depois eu tiro Vou deixar mais um pouquinho Na minha mão Bom, gente É isso Espero que vocês tenham gostado Do videozinho Tá Vou encerrar o vídeo por aqui E até o próximo vídeo Beijo